E no Vozes ao Conhecimento desta semana, falaremos sobre a obra Deus Cuida de Mim, reflexões e orações para mulheres. O livro fala de espiritualidade, apresentando histórias e ensinamentos de mulheres que encontraram significado e paz ao se entregarem à presença amorosa de Deus. O nosso entrevistado será o autor Helder Lancieri Marquini. Você é nosso convidado. Até lá!